Música O Centro Experiências Arena Faça Bortolo faz um ano, um ano de muita alegria, muitos visitantes, nós recebemos aqui mais de 20 mil pessoas já no Centro Experiências, o pessoal que vem aqui, o pessoal que vem muito alegre, o atleticano abraçou o Centro Experiências como nossa casa, daqui a gente consegue ver essa obra maravilhosa que está andando assim de vento em popa. É um espaço onde o torcedor consegue desde já saber como vai ser a Arena MRV quando ela estiver pronta, e aqui também a gente tem a oportunidade de trazer produtos oficiais da Arena MRV para o torcedor, bem como trazê-lo para comprar e tirar dúvidas sobre as cadeiras cativas, um produto muito especial, muito importante para nós, para que a gente possa conseguir os recursos necessários para continuar construindo a Arena MRV. Música Eu convido todos vocês a vir no Centro Experiências que vocês não vão se arrepender, é um lugar maravilhoso onde vocês vão se sentir de pertinho a emoção do atleticano de estar realizando um sonho. Então eu convido todos vocês a virem aqui e participar de tudo isso. Música